Jesus Cristo E me pôs diante do seu altar Hoje eu posso louvar ao meu Senhor Pois fui salvo na cruz E agora estou caminhando com Cristo Jesus E se o barco naufragar Na tempestade em alto mar Eu andarei sobre as águas com Jesus Eu andarei Eu andarei Eu andarei sobre as águas com Jesus Eu andarei Eu andarei Eu andarei Sobre as águas com Jesus E se o barco naufragar Na tempestade em alto mar Eu andarei E se o barco naufragar Eu andarei Eu andarei Sobre as águas com Jesus Eu andarei Eu andarei Eu andarei Sobre as águas com Jesus Eu andarei 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 Eu一樣